Bate, bate, bate coração Bate, bate, bate coração Não liga, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer É as águas, só desagam para o mal Meus olhos e meu cheiro d'água Rolando, malhando meu rosto E tanto desgosto me causando mal Mas meu coração só tem amor Amor de vera mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado a ser maltratado A não ter direito Bate, bate, bate coração Não ligue e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, 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 bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer É, as águas só desagam para o mar Tá certo? Meus olhos e bem cheios d'água Rolando, malhando meu rosto E tanto desgosto me causando mágoa Bate, bate coração Só tem amor Amor, tivera mesmo pra valer Por isso a gente pena Só tem chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena Só tem chora, marilês E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, tum, bate coração Eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Eu morro de amor com muito prazer